Resumo da novela, Carrossel, de 16 de junho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carrossel, quinta-feira, 16 de junho de 2022. As meninas colam os cartazes com o desenho de Rabito pela cidade. Por acaso, as meninas encontram uma ONG que recolhe os animais abandonados pelas ruas. Desconfiada, Valéria comenta que pode ser a carrocinha. Rabito aparece na Escola Mundial e Firmino o reconhece. Rafael atropela um ciclista. Ele alerta os garotos sobre a importância de usar o cinto de segurança. Firmino leva Rabito até a casa de Mário. Natália confessa a Firmino, que foi ela quem colocou Rabito para fora de casa. Em seu quarto, Maria Joaquina relembra as humilhações que fez Cirilo passar. Ela começa a chorar, arrependida. Laura e Valéria encontram Firmino na rua com Rabito. Firmino entrega Rabito para Valéria e Laura. Valéria leva o cachorro para sua casa. Rosa pergunta a Valéria, o que ela está fazendo com aquele cachorro. Rosa afirma a filha, que não tem espaço para o cachorro na casa. Laura telefona para Maria Joaquina e conta que Rabito foi encontrado. Maria Joaquina avisa a professora Helena. Rafael desiste de procurar Rabito com os meninos, diz que precisa trabalhar. Jaime consola Mário, que não para de chorar. Adriano pensa na possibilidade de Rabito ter ido para outra dimensão. Mário, que não tem espaço para outra dimensão.